A primeira manifestação artística que eu tive foi essa. Aí eu pedi para o meu pai que eu queria estudar pintura. Ele me disse que não, porque ele não queria um filho artista. Primeiro, impasse, assim, né? Mas eu exercitava tanto que eu olhava para você e eu fazia você. Eu conseguia fazer uma... Você perdeu esse hábito? Perdi, perdi. Na hora que eu comecei a cantar, nunca mais eu desenhei. De vez em quando, assim, eu faço alguma coisa, mas não tenho mais o exercício. Mas nem no seu trabalho de iluminador que você faz tão grande. Ah, sim. Aí talvez seja o meu olhar de pintor, né? Que eu não tive, né? Eu sei que eu uso essa coisa de pintor que não foi nisso.